Oi, everyone! Aqui é a Letícia do Aprenda English comigo e hoje eu estou em um e-mail que eu recebo do Macaroni Kid, da região de Danbury, Bethel Richfield. Isso foi uma mãe, né, que colocou, que fez esse website, esse programa, que ela coloca coisas da região, né, pra criança, especificamente pra quem tem família. Então, vamos aprender inglês com isso aqui. Ninth, aqui de novo, o sufixo TH do nono, né, anual, anual. Danbury, Danbury, só lembrar de Daniel, Danbury. Danbury Kids Expo, Macaroni Kid, Sunday, May 5th, 2019, 11am till 4pm. Till, until, 2, 4pm, também funciona com o tracinho, com o dash. Tracinho chama Dash. Danbury Sports Dom. Eu não tenho afiliação com isso aqui, não. Isso aí é um e-mail que eu recebo e eu achei interessante. Então, April 19th, 2019. Find your family fun in Danbury, Bethel Richfield. Se você tem família com criança, é bom saber o que tá acontecendo. So, Editor's Note, a nota do editor. Weekend Event Highlights. Domingo de Páscoa, tá vendo aí? Fim de Semana de Páscoa. So, take a train ride to see the Easter Bunny. It's at Danbury Railway Museum, na White Street. Lá, pra quem não conhece, o Danbury Railway Museum é um museu com... que eles têm miniaturas de trem, né? Tem uma mesinha com tomas e brinquedinhos pras crianças. Então, é um lugar bacana pra quem tem filhinho pequeno que gosta de treino. The holiday weekend, holiday, holiday, feriado, weekend and fim de semana, is here. If you're staying close to home, be sure to check out, check out, check out, dá uma olhada. The event highlights below. Nos eventos, né? Aqui embaixo. There are still several egg hunts. Egg hunts. Caça-ovoes de Páscoa é o vinho de plástico. Aqui a foto. O vinho de plástico, eles colocam pras crianças irem buscar, pegar, né? Muito divertido. É parte da cultura aqui, na Páscoa. Happening in the area to put you in the holiday spirit. Espírito de Holiday. Also, be sure to check out some of our holidays, blah, blah, blah. Aqui também tem propaganda do TW Kids once on this island, Junior. Oh, theater. Theater works in Milford. Teatro, né? In Milford. 2019 Easter egg hunts events and celebrations guide, guia. Hip-hop day. Hip-hop. Isso é só uma expressão, né? Pulando aqui, pulando ali. The Easter Bunny is on his way. Está a caminho. I'm on my way. Eu estou no meu caminho. Se alguém virar pra você e tá vindo te encontrar e falar I'm on my way, significa que a pessoa está no caminho. Então, o Easter Bunny is on his way, né? Tá no caminho. Eles estão no caminho. So, hop on down. Hop e pular. To Bunny Trail. Hop on down the Bunny Trail. To your local annual Easter egg hunt. Ok, so Bunny Trail. Bunny é coelhinho. Coelhinho. Mas e rabbit? Rabbit é coelho. Coelho é o nome do animal. Bunny é um nome fofinho. Ok? 2019 Summer Camps and Programs Guide. Estamos na primavera. Verão tá chegando. Então, muitos pais que trabalham precisam de um lugar pra colocar os filhotes. E aqui é parte da cultura mandar pra summer camp, né? Acampamento de verão. Não significa ficar lá a noite inteira, mas tem uns que... Só durante o horário de trabalho dos pais. It's time to start thinking about... Thinking about... Pensando sobre... I'm thinking about you. Estou pensando sobre você. Em você, né? Ride a vintage train to visit the Easter Bunny. E aqui as datas. April. Você viu que aqui não botou 13th, 14th, 19th, 20th. Ele só colocou 13, 14, 19, 20. Não é necessário quando você tá falando mais de uma data só. Colocar o prefixo. Sufixo. Ai, eu de novo. Pra você andar no trem vintage é antigo, né? Um trem antigo. Esse é no Railroad in Danbury. Danbury Railroad Museum. Tá acontecendo agora. How to make natural dyes. Natural. Dyes é a tinta que você usa, né? Pra... Aqui eles têm a parte da cultura também de Easter. Ovo comum. Eles cozinham os ovos. Os ovos na casca. E as crianças pintam, colocam na jadeira e vão comendo durante a semana. So, dying eggs é pintando os ovos. Is one of my favorite family Easter traditions. So, é tradição. Tradition. Tradition. Se vê que o tion não é t-ex. Traditions. 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 3 easy way... 3 easy Easter treats you can make with your kids. Treats é... É um... Lá vai de novo. Eu me esqueci o que são as palavras. Então... É tipo... É tipo... Uma coisinha... Um... Um regalo. Um regalinho, um presentinho, né? Estando espedes também. So, 3 easy Easter... Easy, fácil. Easter treats you can make with your kids. Geralmente é um docinho, né? Então... The fun food. O Easter aqui é doce. Não é que nem o nosso. O nosso é chocolate, né? Os ovos maravilhosos. Que são super caros. Mas aqui eles fazem... Tá fazendo o ninho de cream cheese. De queijo. Creme de queijo. Então... Isso aqui é um docinho. So, treat. Summer camp, open house. Open house. Quando você vê open house, quer dizer... A casa tá aberta em termos de... Você pode visitar... E ver o lugar, né? O que eles fazem com as crianças. Pra escolas, por exemplo. Você vê muita escola. Open house. Pra escola. E open house pra real estate. Que é... Imobiliário. Então... Isso quer dizer que você não precisa ligar pra marcar... Agendar nada. Você pode ir... Tem um certo período de tempo que você vai pra ver a casa. Ok? Regional YMCA. It's a Brookfield. In Brookfield. Dia de 27 de abril. Eu já fiz isso com as minhas crianças. Eles têm... Várias mesas. Eles dão brindezinhos. São vários... Business da região, né? Negócio da região. E... Fazendo propaganda. Aí você pode visitar lá... O lugar do camping. Um ano a gente foi... E fizeram camiseta pras crianças que estavam interessadas. Magic Jelly Beans grow a Zollipop Garden. Ah, que bonitinho. Colocou pirulito. Como se estivesse crescendo. Garden, jardim, né? Magic Jelly Beans. Jelly Beans é aquele... Jurubinha. Mágica. Crescendo. Lollipop é pirulito. A atividade da primavera. This special spring activity will bring so many smiles and giggles to your home. After magic, Jelly Beans turn into Zollipops overnight. Eu acho que você planta o Jelly Bean. Aí, quando eles forem dormir, você vai colocar o Lollipop no lugar do Jelly Bean. E faz um... Como se estivesse crescido. É a minha... Não sei se é isso. Eu tô imaginando que é isso que acontece. Super easy, Mazzle Ball Soup. Mazzle. Né, Mazzle Ball Soup. Então... É Passover Week. Essa é uma comida que eles comem. Judeus. Bethel Community. Earth Day Celebration. Aqui em Bethel. Dia da Terra. Então... O aduel. Pacas in minivans. Baby goats in travel trailers. Dogs on leashes. Families with kids. Active senior citizens. And all human beings in between have in common. We love the Earth. Então, acho que é... Gather é quando você se junta, né? A comunidade se junta pro Earth Day. Dia da Terra. Alpacas é um animal. Minivan é um carro. Baby goats. Goats é body. Neném. Trailers é o que coloca dentro do carro. Ataxa o carro. Lishes é a coleira. Lishes. Dogs. Cachorros em coleiras. Feminis com crianças. Kids é children. Children e kids é a mesma coisa. E também significa filhos, né? Do you have any kids? Você tem algum... Você tem filho? É... Ele é o bem informal. Give away. Family for pack tickets to the Danbury Kids Expo. Give away. Tá dando, né? Dar. Está dando. Give away. Então... Danbury Kids Expo. Então é formacional, educacional, educational, informative, entertaining, divertido. Um evento divertido para toda a família. Você tem que pagar pra entrar ali no Danbury Dome Arena. Aquela bola branca. Spring Breaks and Summer Camps at the Children's Movement Center in New Milford. Esse é um negócio... Um business in New Milford. Então eles estão oferecendo o Spring Break Camp. Que agora já está acabando hoje, sexta-feira, dia 19. E outra giveaway pra Four Tickets to see Stuart Little. Little. Stuart Little. É a história do ratinho. Namorar com a família como se fosse uma pessoa. Tem um filme sobre isso. É baseado num livro. E essa é uma peça de teatro em Bridgefield Playhouse. Recycled crafts. Kids will love to make this bird feeder. Bird feeder é onde você coloca comida pro passarinho, tá bom? E aqui pendurar. Então, craft eles vão fazer, né? Com coisas recicláveis. Spring Break and Summer Camps at Denver Sports. Então, de novo, aquele lugar que parece uma bola branca. Então, eles têm soccer, futebol, kickball. É uma mistura de soccer com beisebol. Dodgeball é o nosso queimado. Só que ele não usa só uma bola, não. Eles usam várias. Wiffleball é um estilo, um beisebol com uma bolinha de plástico. E soccer é o futebol. Infláveis e mais. News and happenings in our diocese of Bridgeport Catholic School. Diocese de Bridgeport. Isso aí é escola católica. O que que está acontecendo? Notícias, né? Então, educação. Isso aí é propaganda também. E aqui tem uma lista das coisas com as datas e mais informação. Isso é um e-mail que eu recebo. E-mail é com E, eletrônico. Mail. Correspondência eletrônica. O E tem um som de I. Então, eu dei o sign up. É o que eu falei. Não tenho afiliação com essa pessoa. Aqui está escrito no subscribe. O nome é Macaroni Kid. Se vocês quiserem saber, é só ir no www. Ou põe no Google. Search. Procura no Google o que você acha. Ok? Então, é isso por hoje, meus queridos. That's it for today. Have a great weekend. And... Dá um like. And lembra de subscribe. Thank you.